Bom dia, gente! Bom dia, meus amores! Tudo bem? Comigo tudo bem. Gente, vou mostrar um pouquinho do sítio hoje, que ontem eu parei o vídeo, né? Minhas galinhas, ó. Vocês podem ver que eu acabei não fazendo o que eu tinha que fazer, acabei não limpando. Meus pontinhos, que bonitinho! Olha aqueles lá. Eu vou separando, tá vendo, gente? Cada galinheirinho é uma fase. Hoje eu vou passar remédio aqui, ó. Tá tendo pulgão na minha escova. Olha que dó. Gente, se vocês tiverem problema com couve, esses pulgãozinhos assim, ó, é só passar a cautrinha e ficar 15 dias sem usar. Mozinho, carpino. Eu ia carpir, né? Mas graças a Deus ele tá carpindo. Aí, Dani, Lu, que deu a dica pra eu fazer vídeo. Guilherme, que falou que gosta de todos os vídeos, mas gosta mais daqui do sítio. Daqui a pouco eu vou lá te dar o pintinho. Então, gente... É... Eu vou tentar nem me mostrar hoje, porque... Eu tô triste ainda, né? Com as coisas que vêm acontecendo. Mas, deixa eu explicar. Isso aqui, gente, não é recaída de depressão, tá? A gente não pode confundir tristeza com depressão. A gente ter motivo pra tá triste é uma coisa. E a depressão é outra. E a recaída de depressão também é outra. Mostrar o porquinho. Oi, Petinho. Oi, Co. Ele já tá bem grande, gente. Ah, sabe o que eu queria mostrar? Que eu acho que poucas pessoas conhecem. Pé do Giló. Olha. Olha, Márcia. Tem gente que não conhecia pé de quiabo. E aqui tá o pé de Giló. Só que esses daqui passaram do ponto. Tá vendo? Amadureceu. Mas eu faço eles assim mesmo. Aqui também tem pé de batata doce. Batata doce é rama, né, gente? Rama ou ramo, não sei qual é a palavra certa. Olha. Tudo isso aqui, ó. Mozinho. Você usou aquela caixa do sapato que você comprou? Você tá usando? Pode usar ela? Vou pôr o pintinho nele. Gente, eu tava com tanto medo dos pintinhos ter até morrido, né? Mas não. A galinha saiu do ninho e ele está aqui. Deixa eu ver esses ovos aqui. Se ainda estão bons. E aí, galinha danada. Acho que ela deve ter saído ontem e esfriou, viu, gente? Agora, sabe o que eu vou fazer? Ó, uma dica aí, ó. Eu vou... Ó, gente. Eu vou... Preparar essa caixinha aqui, ó. Pra pôr esses dois pintinhos. Por que que eu não deixo com a galinha, gente? Perde muito, sabe? Então, quando eles são pequenininhos, eu tiro e coloco eles numa caixinha assim, ó. De sapato. Depois, conforme vai crescendo, eu vou aumentando o tamanho da caixa. Como a galinha sai, às vezes chove, sabe? E ela sai por aí, então, pra dar dor, é mais fácil pegar. Então, eu tiro. Só que agora eu não sei se eu vou conseguir pegar. Deixa eu ver. Porque se ela ficar muito brava... Olha, gente, como ela fica pra defender a cria. Vocês viram como ela fica pra defender a cria dela? Belezinha? Melhor que muitas mães. E pra pegar esse outro bichinho agora? Olha, gente. Ela vem e vem com tudo mesmo, viu? Minha mãe não gosta que eu faça assim. Ela tem dó da galinha. Mas eu faço por bem dos pintinhos mesmo. Toda vez que eu deixo com a galinha, eles morrem muito. Deixa eu dar um pausa aqui, que eu vou ter que agachar, gente. Olha, gente, esse vídeo aqui vai ter que cortar. Eu pensei que eu tinha pausado e não tinha. Deixei vocês lá em cima da mesa, ó. Aí a gente coloca aqui dela, aguinha, tá vendo? Num tampinho assim. E tem que bater, ó. Assim. Pra eles entenderem que aqui tem comida. Porque quando a galinha vai tratar deles, é um barulho mais ou menos igual esse. Que elas fazem. Olha, já, 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 eles vão comer. Gente, sabe o que eu resolvi fazer? Eu tirei os pintinhos que estavam aqui, que já estavam grandinhos. Misturei. Lá, ó. Com aqueles lá. Agora, sabe o que eu vou fazer? Tem uma galinha ali que tá choca e eu não quero que ela choque. Então eu vou limpar aqui. Ó, uma dica aí pra quem cria galinha. Quando a galinha ficar choca e você não quiser que ela choque, você prende ela num lugar assim, sabe? Sozinho e sem ninho. Que daí ela sai em dois, deixa dois dias. Já é o suficiente pra ela sair do choco. Gente. Voltei. Olha, eu peguei aqueles dois pintinhos e coloquei aqui, né? Mas os danadinhos, porque eles nasceram ontem. Eles pularam e vieram com os que já mais grandinhos que tá aqui, ó. E eu com medo de colocar eles juntos, né? Porque tem que separar por tamanho, né? Então, gente, deixa eu mostrar como é que ficou o galinheiro. Mais tarde, né? Vai por uma... Uma carninha passar aqui. A horta ficou limpinha. Galinheiro, ó. Raspei toda a sujeira. Tá vendo? Toda a sujeira. Coloquei cal. Coloquei serragem nova. Desinfetei os bebedouro e os comedouro. Como que eu desinfeto? Com cândida. Eu lavo com cândida, tá? Aqui, ó. Limpei também. Tirei os pintinhos que estavam aqui. Já tá franguinho, né? Tirei que estavam aqui. Coloquei essa galinha aqui, ó. Pra tirar ela do choco. Porque eu não quero que ela choque. Aí, ó. Tudo limpinho. Raspei aqui também. Coloquei cal. Coloquei serragem. O cal, gente, é pra... Não dá doença na galinha, tá? Você não pode deixar a galinha só no... No piso, sem nada. Olha o tamanho daquele frango, gente. Ele é gigante, ó. Ah, outra dica. Pra pro frango não ficar com índio gigante. Pra não ficar com perna bamba. Eles precisam pastar, viu, gente? Olha, ele é bem grandão. Eles precisam pastar. E eu evito da ração. Porque a ração faz eles crescerem muito rápido. E daí eles ficam com a perna bamba. Mozinho. Ó uma galinha lá dentro. Ela vai morrer. Eu passei caltrine nas couve. Então é isso, gente. O vídeo de hoje é isso. Eu tô bem melhor, tá bom? Graças a Deus. Dei uma arrumada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Lacrinha de garrafa, ó. Eu junto e eu dou pra uma entidade que troca com cadeira de roda. Vamos ver se eu consigo mostrar eu pra vocês. Pra mim falar, pra eu falar. Tchau. Tchau, gente. Ó. Super beijo. Obrigado pela companhia. Paz a todos. Muita paz. Até o próximo vídeo, meus amores. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.